Esse método é para quem já se determinou, não quero mais viver sem a palavra de Deus. Vem comigo? A Bíblia no meu dia a dia, um método que transformou a minha vida. Antes desse método, eu já tinha tentado ler a Bíblia algumas vezes, não passava do Antigo Testamento, não conseguia fazer meu estudo bíblico com eficácia. E entenda bem que o método do Padre Jonas é mais do que um método para ler a Bíblia em um ano, sem desmerecimento para esse tipo de método. Mas o Padre Jonas nos leva a uma vida com a palavra de Deus. Que a Bíblia passe a fazer parte da sua vida todos os dias. E que todo dia você tem um tesouro novo para descobrir na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro como outro qualquer, como um grande best-seller. Não, gente, ela é diferente de tudo que você já experimentou. É uma pessoa viva, é Jesus palavra. E uma pessoa que é nova, que traz novidades, que traz tesouros todos os dias. Basta que você o busque da forma certa. É isso que o Padre Jonas ensinou para a gente. Vamos lá, para esse vídeo de hoje, a gente vai aprender como fazer o Diário Espiritual. Se você perdeu o vídeo anterior, eu estou deixando os links todos aqui na descrição. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist com quatro passos práticos para que você comece a fazer o seu estudo bíblico com o método do Padre Jonas a Bíblia. Hoje a gente vai aprender a fazer o nosso Diário Espiritual. Nossa, é muito difícil, Ana, fazer um Diário Espiritual. Não, gente, é fácil. Basta que você queira. O meu Diário está aqui, ó, já em mãos. Eu já estava mostrando ele no vídeo anterior. É um caderno comum. No início, até parece que a experiência de fazer esse Diário não vai render fruto nenhum. Mas aguarda, aguarda, porque essa experiência vai te surpreender. Antes da gente continuar, não esquece que você precisa deixar um like aqui nesse vídeo. Bora contribuir com a evangelização desse canal para que alcance cada vez mais pessoas. Dá o like, compartilha. E se não é inscrito, aproveita para se inscrever agora. Vai, vai, estou te esperando, hein? O segredo do Diário Espiritual é você fazer todo dia. Afinal de contas, diário é diário. Você vai precisar de um caderno. Pode ser um caderno pequeno, um caderno grande. Do jeito que for mais prático para você. Você vai precisar também de uma caneta. A gente gosta muito na Canção Nova de usar caneta quatro cores. Já, já você vai entender ainda nesse vídeo por que a gente usa quatro cores diferentes para fazer o nosso Diário Espiritual. Você vai reservar uma página do seu caderno por dia. E no alto dessa página, você vai colocar a data, o dia da semana e a passagem bíblica que você vai estudar naquele dia. A gente costuma estudar um capítulo por dia. Na sequência, no capítulo que está destinado para você naquele dia, e nós temos roteiros para você seguir para isso, você vai procurar cinco itens muito fáceis. Como o Monsenhor Jonas nos explicou aqui, quais são os itens? Promessas de Deus, ordens de Deus para obedecer, príncipe eterno, mensagem de Deus para mim hoje e como eu posso aplicar isso na minha vida. Então primeiro você vai pegar aquele capítulo daquele dia, seguindo o roteiro que eu já, já vou te passar, e você vai fazer uma leitura tranquila, calma, vai ler, vai reler, quantas vezes for preciso para que aquela mensagem fique clara dentro do seu coração. Feito uma boa leitura, você vai reler procurando as promessas de Deus. Será que vai ter alguma promessa de Deus naquele capítulo? As promessas são coisas muito fáceis da gente identificar, porque são coisas que Deus nos promete. É como uma mãe que sai para ir no mercado e diz para o garoto, se você se comportar, quando eu voltar eu vou te trazer uma bala, vou te trazer aquele doce que você gosta, sabe? É uma promessa, e as promessas de Deus são todas cumpridas, Ele cumpre as promessas que nos faz. A Bíblia está repleta de promessas de Deus, como o Padre Jonas nos explica aqui, alguns exemplos, vou ler para você. Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 12. A todos aqueles que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que promessa, hein? Mateus 18, 20. Onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Lucas 11, 13. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Já dá vontade de sair pedindo, né? Vem Espírito Santo, porque Deus dará, é promessa, está aqui na palavra de Deus. Leu, achou as promessas. Eu gosto de grifar as promessas, aqui é um gosto pessoal, porque você pode escolher a cor que você gostar, tá? Mas eu gosto de, na minha Bíblia, grifar as promessas de verde. Verde, para mim, é uma cor que me lembra promessa, né? Você pode escolher a cor que você quiser, tá? Depois, nessa leitura, você vai procurar também as ordens de Deus. Deus, que é Pai, tem prescrições claras para nortear a nossa vida. Ele manda, prescreve, proíbe, ordena, tudo para nos conduzir como filhos muito amados. Seguir seus mandamentos, obedecer suas ordens, é o segredo da vida. Gente, como é linda a forma que o Padre Jânio escreveu, né, para a gente. Ele tinha uma pedagogia, assim, única. Ele continua dando para a gente exemplos de ordens, para que a gente não se confunda. Em Mateus 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Viu a ordem aqui? O verbo no imperativo. Lucas 6, 27 e 28. Na minha Bíblia, as ordens de Deus, eu costumo marcar de preto. É uma cor que me remete a isso. Depois tem os princípios eternos. É algo que você também precisa procurar na sua leitura. Pode ser que num capítulo só tenha uma promessa. Não tenha ordem, não tenha princípio. Não é obrigatório você sempre encontrar tudo em todos os capítulos, tá bom? Mas faz parte da pedagogia procurar. Os princípios eternos são os que mais causam confusão aí na cabecinha de vocês. Porque eu sei, viu? Os princípios eternos são leis do reino. Leis que regem o reino dos céus e que são imutáveis. Nada pode mudar um princípio eterno. Porque é uma lei da eternidade. Nem que seja a pessoa mais poderosa desse mundo. Não vai conseguir com um decreto que seja mudar um princípio eterno. Eu acho que você vai compreender bem quando eu te der os exemplos do que é princípio eterno. Lucas 6, 36 Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Porque é assim que funciona o reino de Deus. Outro, Lucas 18, 14 Todo aquele que se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Queiramos ou não queiramos. É assim que vai acontecer. Pode ser que uma rainha faça um decreto e diga a partir de hoje quem for humilhado vai ficar humilhado mesmo no reino de Deus. Vamos dar uma coisa? Não. Entendeu? Essa é a lógica do princípio eterno. Um dos princípios eternos que eu mais amo. Deus é luz e nele não há treva alguma. Quem pode mudar essa essência de Deus? Ninguém. Ela é imutável. Essa é uma lei do reino de Deus. Esse aqui também eu amo. 1 Timóteo 6, 7 Porque nada trouxemos a esse mundo. Como tampouco nada poderemos levar. Mesmo que alguém muito poderoso diga você vai poder levar os seus tesouros, os ouros que você acumulou, os bens que você acumulou nessa vida para o reino dos céus. Vai mudar? Caixão tem gaveta? Não. Nada vai mudar esse princípio eterno. Entende? Essa é a lógica do princípio eterno. Ah, os princípios eternos eu costumo marcar de azul. Quando eu bato o olho em uma passagem bíblica da minha bíblia e está marcado de azul, eu já sei. Ali tem o princípio eterno. Depois que você leu e marcou promessas, ordens e princípios, você vai escrever no seu diário espiritual. Qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Depois de fazer aquela leitura, reler, ler, reler, marcar. Qual foi a mensagem de Deus para você naquele capítulo? É certo que Deus tem uma mensagem para você e você não pode deixar essa graça passar. Escreve. Quando a gente se coloca no ato de escrever, a gente concretiza essa mensagem, sabe? Ela se torna algo concreto na nossa vida. E depois, como posso aplicar isso na minha vida? Não basta só descobrir a mensagem de Deus. A gente tem que pôr em prática na nossa vida. Com certeza, Deus vai te mostrar no final desse estudo bíblico coisas concretas, onde você pode aplicar em áreas da sua vida. Então você vai escrever, tá bom? Para se comprometer. É isso, gente. Quando tem coisas na minha Bíblia que não são ordens, nem princípios, nem promessas, mas que chamam a minha atenção, eu uso a quarta cor da minha caneta, quatro cores, a vermelha. Eu bato o olho ali e digo, nossa, mas isso aqui não se enquadra em uma classificação não é de princípio, nem de ordem, nem de promessa, mas é algo que me chamou a atenção. Então eu deixo marcado de vermelho. Isso também me ajuda muito. Super prático, né, gente? E assim eu vou encerrando esse segundo vídeo da playlist A Bíblia no meu dia a dia. O link para esse livro está aqui na descrição, viu? Mas mesmo que você ainda não tenha esse livro na tua mão, assistindo esses quatro vídeos da playlist A Bíblia no meu dia a dia, você vai conseguir colocar esse método em prática. Eu vou deixar o próximo vídeo aqui, ó, do ladinho para você. É só tocar e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Deus te abençoe, hein? Tchau, tchau!